Música 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 E eu vou lá ser E eu vou lá E só Pra te mostrar Tem que fazer E não assim Tem que fazer E nem você E se eu te derrubar Pra te dizer Se eu te derrubar Você me faz Se o que eu te derrubar O que eu saio é de mim, quando eu venho, eu não posso me afiar, pra eu não me derrubar, eu não vou sair, eu não sei, eu não vou sair. Vigo, eu não vou parar, mas eu não vou dar com você. Eu não vou mudar para você, eu vou terminar te presente. Vamos lá, aqui já, nunca sei que a gente nunca fez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.